Fala aí, Dev. Recado importante. Olha ali atrás. Ontem, o Larvel lançou. Na realidade vai ser hoje o lançamento oficial do Larvel aí, mas já está disponível a nova versão do Larvel, a nova documentação e tudo mais. E eu quero deixar alguns recados bem importantes aqui para vocês, que é o seguinte. Primeiro recado. Muita gente, quando vê com o framework lançou a nova versão, sempre já torce o seu nariz, pensa, vou ter que atualizar, não sei o que. Assim, primeiro ponto. Quando você vê isso, sempre veja com bons olhos, porque isso mostra que a comunidade, ou seja, as pessoas que mantêm o framework, estão envolvidas e estão disponíveis para manter esse projeto ao longo do tempo. Isso é saudável, isso é bom, então a gente tem que ver isso com bons olhos. É assim que eu vejo. E olha que eu sou um cara que produz o conteúdo. E para quem produz conteúdo não é fácil, porque, por exemplo, eu fiz vários cursos no ano passado e vários cursos na versão 8. Então, muitas pessoas já veem esses cursos e já pensam que já são cursos atualizados, e não é verdade. Então, para mim que produz conteúdo já é difícil, mesmo assim eu vejo com bons olhos isso. E eu imagino que você deva encarar dessa forma também. Outro recado importante. Para quem está no LaraFood. Como eu disse, eu prometi que eu vou manter o projeto de 2024, e eu vou manter o projeto de 2024. 2024, então sim, teremos a atualização do LaraFood para a versão 9, e o mais importante. Ou seja, eu vou atualizar o projeto do LaraFood para a versão 9, e o mais importante que eu quero dizer agora. Eu acho que eu vou criar uma aula específica, mostrando como que pega um projeto. Eu posso pegar qualquer curso meu lá, da versão 9, ou seja, da versão 8 para a versão 9. Então, acho que vai ser bem importante para que com isso você consiga atualizar seus projetos. Acho que vai ser uma aula para o YouTube, vai ser interessante esse assunto. Outro ponto importante, acho que esse é o recado mais importante que eu quero deixar aqui para finalizar o vídeo. E é justamente a gente ter um curso gratuito de LaraFood 9. Sim, eu acho que eu já vou começar a gravar na próxima semana, e vai ser bem legal esse curso aí. Não vai ser um curso que eu vou abordar tão específico cada assuntozinho ali do LaraFood. Eu acho que eu vou pegar justamente para quem já tem uma experiência boa aí com PHP, para quem quer começar no mundo LaraFood. Que ele seja o pontapé inicial para você ver todo o poder deste framework. Então é isso. Eu queria deixar de recado. Tem muita coisa legal por vir. Um grande abraço e até lá.